Olha, quando é pra criticar, eu critico. E aí, queridos, vocês estão bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Rainbow Six Seed. Essa partida... Eu tô falando muito... Não é mentira, não é mentira. Eu não gravei. Eu devia ter gravado. Eu devia ter dado agora um shadow play aqui. Eu achei essa partida em 6 segundos. Ah, que vitória, bom, Ubisoft! Será que eles arrumaram o matchmaking? Será que eles arrumaram o servidor? Será que foi sorte? Tô vindo de ter sorte. Nossa, eu tô muito feliz. Enfim, sejam muito bem-vindos. Solo na casinha. Começamos aqui de glá... De glás. E depois a gente tenta mandar pra outros personagens. Vamos ver o que acontece. Espero que vocês gostem desse vídeo. Se você gostar, não esqueça de deixar o seu joinha. Tenho já que agradecer todos os compartilhamentos de vocês. Todo mundo que mandou aí pro amiguinho, pro WhatsApp. Eu retuitei, eu agradeci muito. Se por acaso eu não tenha te agradecido, eu te mandado um RT. Vai lá, faz de novo e me cobra. Eu falo, é pra ti! Porque realmente, pessoal, vocês não têm ideia. A gente dobrou o número de inscrições diárias aqui no canal. Isso foi muito insano. Então eu tenho muito que agradecer a vocês mesmo. Cara, vocês fazem tudo valer a pena. Mano, olha o meu mouse. Olha o meu mouse. Olha o meu mouse. Olha o meu mouse. Abaixa sensibilidade, pelo amor de Deus, véi. Caralho, eu tô jogando muito Battlegrounds. E o jogo é completamente feito. Nossa, olha. Caralho, que sensibilidade que tá tão alta, véi? Eu preciso de sensibilidade, mano. Tá muito difícil jogar isso aqui. Tá 50 e 50, ué. O mouse tá muito segurado. Tô louco. Tô ficando um cara muito sensível. Bom, vamos lá, vai. Mano, tá muito sensível. Não é possível, véi. Tem alguma coisa errada com o meu mouse. Depois eu preciso dar uma olhadinha. Eu não acertei essa bala? What? Mas eu não tô conseguindo, gente. O meu mouse tá muito errado. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no sinapse. O sinapse, pra quem não sabe, é o... Mas tá muito sensível, véi. Eu não tô entendendo. Desempenho, sensibilidade, tá... Configurar estágio de sensibilidade. Ah, porque... Nossa, não foi pro estágio que eu gosto de usar. Engraçado isso, mano. Olha, estranhamente o meu botão de sensibilidade não tá funcionando, queridos. Olha aí. Caraca, que bizarro, véi. Eu vou ter que... Ué? Eu não tô entendendo, mano. É que vocês não tão vendo o que eu tô vendo aqui, tá ligado? Putz, inclusive eu não deixei nem... Oh, meu Deus. Deixa eu deixar alguém aqui. Tá muito estranho. Não tá... Parece que não tá... Parece que o negócio tá ignorando a minha sensibilidade, mano. Olha, olha quando eu ponho no... Não, não tô... Olha! Olha isso! Mano! Caraca, eu não tô entendendo, véi. Não tô entendendo mesmo. Eu queria muito entender o que tá acontecendo, mas eu não tô entendendo. Que bizarro. Cara, que bizarro. Não tô sacando o que tá acontecendo com o meu mouse. Ué, talvez tenha quebrado alguma coisa, mano. Deixa eu pôr na câmera aqui. Caralho, tá muito sensível, tio. Eu vou jogar meu DP... Não, não pode ser, mano. Deixa eu ver agora. Vou baixar pelo jogo, mano. Meu Snapse não tá funcionando. E aí, com a mira, eu tenho que deixar. Esta é um agente das forças aliadas. Não, com a mira também eu não vou conseguir deixar. Do jeito que eu não vou. Vamos ver se melhora. Mano, mas eu tô sofrendo pra caralho. É sério. Deixa eu ver. Agora tá normal. Eita, o que aconteceu com o meu mouse, queridos? Alguém que me agente de mouse. Deixa nos comentários. Entendi, não. Achou. Achou. Dá uma agachadinha atrás do refém. Pega um cover. A mira tá pra ele aqui, mano. Nossa, linda. Jogou muito. Pô, vambora. Vamos ver se eu consegui arrumar essa sensibilidade aqui. Caraca, mas foi muito estranho. Vocês não estão ligados. Nossa, foi muito estranho mesmo. Espero que esteja de volta. Deixa eu ver. Eu errei. Pô, eu tava de Glass, né, mano? Ó, tá. Beleza. Aqui a sensibilidade tá altíssima. E aqui a sensibilidade tá baixa de novo. Vamos de... Não, vocês estão pedindo pra eu mudar de personagem. Ah, mano. Deixa eu ver uma de Bandit. Vai. É bom porque ele tem a COG. Eu vejo se eu conseguir... Se eu conseguir ajeitar a sensibilidade do mouse. Mas, é... É aquele negócio. Tem gente que prefere... O Driz, por exemplo, que joga sensibilidade lá no alto. Ele gosta de mexer pouco o mouse. Eu sou um cara que eu gosto de... Sabe? Arrastar o mouse, mano. Vamos ver o que acontece. Esse meu mouse aqui também já tá na hora de... Tá na hora de trocar o mouse. Aí, ó. Beleza. Beleza. Mirando tá bom também. Beleza. Agora eu arrumei. Ok. Eu não devia ter comprado aquela terta ali com o Glassman. Eu até dei uma bala no maluco lá, mas eu não tava aguentando, né? Agora eu ia apentear um pouquinho os caras. Localização de refém comprometida. Apostos. Restam 10 segundos. Só mais 5 segundos. Os inimigos estão vendo o refém. Achei. Tá tirando o quarto das crianças ali. Estão vindo pela cozinha. Então é o seguinte... É por munição! Rastreando inimigos. Estão vindo pela cozinha. Vamos parar a treta, foda-se, não vem com esse maluco mirando de lá não Eita porra Já era tiozão E esse triple kill lindo aí, lindo aí Antes dos caras entraram lá no negócio Cê é louco Mano, foi tudo planejamento e movimentação e acertar a mira, né, velho Olha como caiu Voa, beijar a flor, vambora Agora a gente ataca Ih, os caras até quitaram, olha Nossa, meu, não quitaram não, tio Vamos, Josh, vai, quero ruxar É, meus queridos, agora foi Beleza, mano, olha, eu queria fazer O mouse é engraçado, velho Sério, por favor, se você entende de mouse, me ajuda Porque eu não sei o que aconteceu Ele tá muito sensível, velho Ah, muito sensível, acho que talvez eu tenha magoado ele Tenha falado, eu tenho que falar com ele mais leve É mouse 5, mouse 5 Mano, ele tá muito na hora de trocar Eu tô com o mouse de novo Eu só queria autorização pra abrir meu mouse de novo Olha, eu tô com o mouse de novo Mas enfim Por enquanto isso aqui tá segurando as pontas, né Então vambora, então aguenta, filhão Agora por que será? Mas será que é sujeira? Eu não sei Mas ele tá Ele foi gradativamente aumentando a sensibilidade Então na hora que ele chegou num ponto Aqui não dá, tá ligado? Eu uso o mouse da Razer, tá? O Mamba E eu uso o Synapse pra configurar os estágios de sensibilidade e tal Caralho, bugou esse refém, mano Oi, câmera Oxi Levaram uma câmera aí de brinde? Vambora, vai Caralho, bugou Bugou tanto o respawn Ah não, o respawn não Porque a primeira gente foi na rua Mas o refém bugou É por aqui, ó Vou fazer o seguinte, então Olha, meu mouse tá muito morrendo, mano Esse crow não tá funcionando mais Drone pronto pra ação Zero Não consegui ver o cara Eu não sei porquê Alguma coisa Nossa, eu tô jogando muito mal Ah, eu matei, né? Eu matei, ele zerou a vida Eu só não sei se foi bocão Mas eu matei Não, não foi bocão Acho que eu só derrubei Ah Ele me deu uma bala só, cara Puta, caralho Meu time foi estompado Hum, emocionou Hum, emocionou Hard Ninguém tinha visto ele aí, mano Tudo bem, mais um round pra gente jogar Caralho, tá muito bom Mas tudo bem Defendeu, defendeu Defendeu, defendeu certinho Todo mundo jogando com a mira Ah, vamos aí Mais um roundzinho de defesa Com capricho Deixa eu pensar no que eu vou jogar Cadê a Valkyria La Valkyria La Valkyria Com C4 Essa metadeadorzinha Beleza Conta com a mira Meio batata É bacana a gente ter uma holográficazinha Que ficar um pouquinho Mais fácil de controlar O Recoil Puta, que Nossa Perdi a trocação ali Com o Bench Feio O pior que eu machuquei O Bench Machuquei a Valkyria E não finalizei nenhum dos dois Não acertei Una boquita Una boquita cita Nenhuma boquita Mas agora a gente compensa Meus queridos Vambora Deixa eu Me concentrar Ah, melhor lá É o tal do Zerevi Tá carregando lá Ah, mano Deixa eu entrar Peraí Vamos fortificar aqui Primeiro Mudou o spawn, né Do nada E foi vantajoso pra gente Os caras tiverem que aprender duas vezes Aquele lugar horrível Lá Só mais dez segundos O piso foi reforçado O inimigo tem a localização do refém Estouro cardíaco preparado Porta reforçada Dispositivo posto Sessor preparado Vou te detectar se continuar nessa zona Copy that Copy that Copy that Não tem como, vou perder essa 3 aqui O glass ta academia e o blackbird la fora Cadê o blackbird? Onde ta o blackbird? Lá fora Mas lá fora aonde, querido? Lá fora Filha da puta, né? Ta lá na direitona Ele não ta olhando pra você Vai, vai, vai Bora Tava academia o glass Eles te avistaram Beleza mano Depois de arrumar tudo a gente conseguiu Não foi uma partida fácil não Foi uma partida truncada demais Mas será que ele caiu? Foi engraçado Gostou do vídeo deixe seu like Muito obrigado por terem assistindo esse vídeo até aqui Tamo junto Tamo voltando Eu to jogando menos rainbow Preciso dar uma pegada hard aqui pra parar de sofrer Vamos ver Parece que o Ubisoft arrumou os servidores Me deu uma vontade de jogar agora Vamos tentar Tamo junto meus queridos Beijinho, é nóis Até a próxima E valeu